Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui é a professora Valesca e hoje eu trouxe um jogo da velha diferente para vocês. Apesar de ser um jogo simples, ele é um ótimo jogo para trabalhar a concentração, a atenção, estratégia de jogo e o raciocínio rápido. Vem comigo! Para essa atividade, vocês vão precisar de uma folha 4, uma superfície redonda, lápis, régua, tesoura e canetinhas. Eu fiz 8 bolinhas formando um círculo e uma bolinha no meio. Eu liguei todas as bolinhas à bolinha do meio e passei no rascunho uma régua e um marca-texto para ficar tudo alinhadinho. Em seguida, fiz 6 bolinhas necessárias e duas cores diferentes para diferenciar. Vence o jogador que preencher as 3 linhas com a mesma cor na horizontal, vertical e diagonal. Agora vamos jogar? E aí, gostaram? Convide a família para jogar com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.